Pastor Adriano mostrando o céu sobre a Serra de São Francisco em Votorantim, São Paulo, Brasil, dia 5 de fevereiro de 2021, às 10 horas da manhã. Assim está o céu, louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.